Uh, a gente tá escuro e a gente vai dormir embaixo. O quê? A gente vai dormir hoje aqui embaixo por causa dos ventos e da chuva. E o que você está pensando? Olha o que a gente tem. Boa, Marcos. Uma luz. Fala, galera, aqui quem tá falando é o Brancoala. Já chega dando like no vídeo, porque hoje é noite de furacão. Enquanto a gente tem luz, se acabar a luz, por causa do furacão, a gente ainda tem luz. Hoje é a noite em que o furacão Ian vai passar. Na verdade, ele já está passando aqui na Flórida. E ele estava em categoria 4, como eu falei no vídeo anterior pra vocês. E agora ele está em categoria 2. Nós esperamos que ele caia pra categoria 1. Agora são exatamente 11h50 da noite e a gente decidiu dormir aqui no andar de baixo. Ah, não precisa ter trazido essa. Você vai dormir com essa, eu vou dormir com o edredom com a Laura e o Marco vai dormir com a outra manta. Não precisava. Eu vou dormir no meio aqui? Você vai dormir no meio. Ó, eu vou dormir aqui no meio do corredor. Quem vai dormir aqui? No lado? Eu queria dormir aqui, olha. Não, aqui é a mãe e a Laura. Não é. No meio das roupas e eu acho que eu vou dormir aqui, desse lado. Na verdade, são dois closets. Esse daqui é um closet. E daquele lado ali temos outro closet. E o meio aqui é um corredor aberto, ó. A gente escolheu dormir aqui no andar de baixo por dois motivos. Principalmente porque o andar de baixo da casa é feito de blocos, né? E cimento. E o andar de cima da casa é todo feito de madeira. Se você quiser saber um pouco mais a respeito, volta no vídeo anterior que eu explico melhor. Eu mostro também a gente preparando a casa, né? Pro furacão. Que a gente teve que recolher todas as coisas da parte externa da casa. Os móveis. Eu vou deixar aqui algumas imagens pra vocês enquanto eu tô falando. Mas depois voltei a assistir esse vídeo. Que ele tá bem legal, tá bem informativo. A gente recolheu a mesa de fora da piscina. Recolhemos sofá. Colocamos tudo pra dentro. Inclusive tá aqui, ó. Essas são as almofadas de fora. As hamacas. Bom, isso daqui já tava aqui, que era a cama elástica. O que mais? Mas aqui também são coisas de fora. Cadeiras. Vasos. Enfim. Quando tem passagem de furacões, recomendam dormir em primeiro lugar longe de janelas. Né? E paredes. No caso é que como as paredes são de blocos, são mais resistentes. Então são mais seguras. E também a parte de cima, além de ser de madeira e não é seguro, faz muito mais barulho. Também, né? Porque tá muito vento, muita chuva e o barulho é bem alto. Principalmente pela entrada e saída de ventilação, as janelas, as paredes, né? Como são de madeira, dá pra sentir a chuva batendo, o vento no telhado também. Cláudia, você tava chorando. Pronto, você vai ficar esperto. Com a lanterna bem. Tava chorando ou tá com sono? Não, eu tô morrendo de sono. Tá com sono? Cansado. Aqui não tá barulho nenhum, né? Aqui é o lugar de luz. Parece que tem pessoas invisíveis aqui. Pessoas invisíveis? Porque tem fantasias. São fantasias, ó. A gente tá no closet das fantasias. Tá parecendo um quarto de brinquedo. A coisa da medo é que tem as máscaras. É, a gente pode levar mais. Tem máscaras aqui atrás, é verdade. É, a gente pode achar que é mesmo. Olha. Carinha. Olha, olha. Pronto. Vamos dormir. Halloween. Não consigo dormir. Desconfortável. É, desconfortável. Oh. 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 Vamos lá. 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 Tá verde. Tá verde? Tá verde. Não tá doce? Essa tá não. Hora do café pós furacão. Vamos lá. Nada. Não. Em cima não ia dar pra dormir. Em cima tava muito barulho. Isso é verdade. Eu sei. Eu subi pra verificar se tinha algum vazamento, alguma coisa. Tava muito barulho. Se tivesse dado vazamento aqui eu ia acordar com tudo molhado. Porque eu não ia levantar. Ou eu fico acordada a noite inteira e já fico monitorando a casa inteira a noite toda. Porque isso eu consigo fazer. Ou eu já passo a... como que chama? Passo a bola pra você. Ou seja, tu que olha. A Yuffie também acordou. Yuffie, cadê a sua amiga? Terminei. Terminei. A Yuffie dorme na lavanderia. Que é um lugar seguro também. Ela tá no andar de baixo, né? E ela tem as paredes de bloco. Que é o primeiro andar da casa. O segundo andar é de madeira. O primeiro é de blocos. E a janela da lavanderia é na lateral da casa. Então é protegida pela casa do vizinho. Ó, vamos dar uma olhada aqui atrás. Ó, já tá mais tranquilo agora. Tá chovendo ainda. Mas o vento parou. O furacão ele tava em categoria 4, lembra? Quando ele estava em alto mar. Aí assim que ele entrou em terra ele caiu pra 3. Depois de algumas horas caiu pra categoria 2. Quando ele passou por aqui ele tava entre categoria 1 e tempestade tropical. A gente chegou a pegar categoria 1. Quando ele passou por aqui, por Orlando. E agora virou tempestade tropical e ele já tá mais pra cima. Por isso que vocês tão vendo que o clima tá bem tranquilo. Tá só chovendo. Mas falaram que corre o risco também da parte traseira, né amor? Da tempestade. Pegar ainda algumas nuvens pra não sair de casa. É. Falaram pra gente não sair de casa ainda. Pra ficar aqui hoje. Porque ele ainda tem as costas do furacão, né? Porque a passagem dele passou o olho dele aqui perto da gente. E agora ele tá indo em direção ao mar no caso, né? Que ele tá cruzando a Flórida. Mas ele ainda... Mas já não é furacão. É uma tempestade. Já é, tempestade tropical. Porque ele tá girando ainda. Dá pra ver ele... Só que ele tá girando. Então ainda tem as costas dele, né? É assim que fala. Eu acho que passa as costas dele. A cauda, costas, não sei. E ainda vai ter, talvez, depois do meio-dia, tem um pouco de vento forte ainda. Mas aí estão falando pra gente sair de casa ainda. Mas por segurança falam pra não sair, porque pela cidade pode ter... Pode ter não, né? Tem lugares inundados. Tem... A gente viu imagens de carros mesmo na água. Tem árvores que caíram. Fio de energia elétrica, né? Então é muito perigoso. Não pode sair de casa. É uma região de turismo, né? Todas as pessoas... Kissimme, né? Alagou tudo. Normalmente as pessoas que vêm do Brasil de férias aqui pra Disney, fica hospedada. A maioria das pessoas normalmente é Kissimme. E Kissimme tá... Alagou tudo. Alagado ali, sim. Enfim. E agora vamos tomar café. Pão com queijo, ovo, café com leite. Frutas. Temos manga, morango e uvas. Vitamina. E o que é isso, Cláudia? Vitamina. Vitamina pra quê isso daqui, Cláudia? Vou tomar uma. Qual que é essa daí? Essa é a vitamina D. D? D. D que? Vitamina... É a D, né? Essa é a D. Eu sei lá, eu tomo três. Eu preciso mais de vitamina. Tô mais fraquinha. O morango tava mais doce que a manga. Sabe o que tá mais doce que a manga? Eu. Ai, Jesus. Isso aí. Ai! Sabe! Ai! Ai! Eita engasgou. Ai! Ai, tá mordendo. Morte engasgou, né? Agora vem morder eu. Você me morde eu. Você tem certeza? Você tem certeza? Mãe. 們. Hã. Hã? 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 HH? !! Você tem mim mordendo! Você tem mim mordendo! Hum! Você tem mim mordendo! Você tem mim mordendo! Não é isso! Não é isso! Ai! Amém mas, amém. Ela fica em pé de nada. Toma uma rasteira! Toma uma rasteira. Toma uma rasteirinha... T忍? Toma uma rasteirinha. O que você tá procurando? A comida, né? Tá procurando a comidinha, né? Tá. Vou colocar aqui, ó. A gente tinha deixado até algumas velas aqui separadas com isqueiro, esse acendedor também. Água, a gente tinha deixado separado do filtro, até anotei aqui, ó, água do filtro potável, porque esse galão é de água destilada, mas aí a gente trocou, né? Esperou esvaziar e encheu com essa água do filtro. Outra coisa que a gente fez foi encher a geladeira com bolsas de água pra congelar, virar bloco de gelo, pra quando a luz acaba, isso é legal pra você subir do congelador pra geladeira, ou descer no caso, né, do seu congelador em cima, aí você encher a geladeira de bolsas de gelo quando a luz acaba, pra manter as coisas frias por mais tempo. Outra coisa que a gente fez, não menos importante, é separar figurinhas para lazer, muito importante nessas horas. E eu esqueci uma meia no meu bolso. A outra coisa que a gente fez, ó, foi deixar uma banheira cheia de água, caso a água acabasse, né, da casa, a gente ter água por um tempinho. Pra limpar coisas, né, lavar mãos, se limpar, enfim. Aqui agora ficou a bagunça, talvez a gente deixe pra mais uma noite, que a gente não sabe como vai continuar a tempestade, ou talvez a gente suba. E aqui, ó, eu dormi aqui no meio, a Laurinha e a Cláudia dormiram ali, e o Marcos dormiu aqui. E aqui, ó, deixei do meu lado essa lanterna, olha que legal. Você abre, ela acende já automática. Aí fecha, ó. E essa mini lanterna chaveiro, da Energizer. É um chaveiro e lanterna ao mesmo tempo, é super potente. Ela é táctil, ó, só de encostar o dedo, não precisa nem apertar o botão. Conforme você tá com o dedo encostado, ela tá acesa, aí eu vou tirar o dedo, ó. Aí espera um pouquinho, ela apaga. Então a gente tá andando o dia inteiro com lanterna no bolso, essas lanternas pequenas. E também a gente abasteceu a casa com pilhas e baterias, né, porque senão não adianta nada. Aí vamos ver se tá tudo bem aqui fora, tudo ok. A água da piscina tinha subido bastante. Agora ela deu uma nivelada de novo. Nossa, entrou água até aqui, ó. Olha isso. Lembra de assistir o vídeo de ontem, caso você não tenha assistido, que lá eu explico mais sobre o furacão e como a gente se preparou, como a gente recolheu todos os móveis que estavam na piscina, colocamos pra dentro, falei bastante sobre o furacão. E também fica ligado nos próximos vídeos, que vai tá saindo bastante vídeo de figurinhas. Fiz um vídeo abrindo figurinhas com a Cláudia. E além do vídeo colando figurinhas, abrindo figurinhas com a Cláudia, eu fiz um vídeo colando figurinhas que vocês também pediram. Agora sim eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fiii!